Palavra sua, vamos começar por fora. Vamos lá, Rafa. Discorre aqui pro pessoal camada por camada. Diferente da alvenaria, onde você tem o tijolo e você vai ter o reboco do lado interno e o lado externo, numa construção de Light Steel Forming você tem algumas possibilidades de fechamento tanto da parte externa quanto da parte interna. Hoje, essa placa aqui tem tido um destaque no mercado por conta do custo-benefício do material, que é a Glass Rock. É uma placa de gesso com fibra de vidro e resina, é uma placa com baixo coeficiente de dilatação, é uma placa leve, é uma placa que você consegue fazer o corte no estilete, ela é usada tanto pra fechamento de parede externa, platibanda, volumetria, forro, então a possibilidade de aplicação dela é bem variada. Mas basicamente seria uma das opções que a gente tem pro teu fechamento externo. Então o Rodrigo tava falando da parte do aço, aqui nós temos uma lã de pet, que é um dos componentes que vai te ajudar na parte térmica e acústica. Antichamas, né Rafa? Antichamas. Tudo é antichamas. Tudo tem laudo, tudo tem garantia, tá? Diferente, aqui você sabe cada componente, qual é o fabricante, qual é o laudo, né? Então tem um controle muito maior, né? A maioria dos materiais são fornecidos por multinacionais, material usado no mundo inteiro, né? E essa última pele aqui? Isso aqui é um material importantíssimo, chama-se membrana hidrófoga. Ela vai fazer a função como se fosse da tua pele, do teu braço. Então, por exemplo, a umidade de dentro, ela vai sair, mas a umidade de fora não penetra, não entra dentro da casa, ela vai respirar. A gente sua, né? Exatamente. A gente fica suado, né? E a casa, a mesma coisa. Só que a hora que a gente pula numa piscina, a gente não absorve água igual uma esponja, né? Exatamente. Justamente a função dessa membrana hidrófoga. Hidrófoga. Perfeito. Então ela vai logo após a montagem do aço, entre a placa e a estrutura metálica. Agora, vamos traçar o comparativo, pra quem está nos assistindo, né? A ovenaria, né? Isso daqui pareceu complexo pra você? Acho que sim, porque tudo que é novo parece complexo pra gente, né? Exatamente. Mas pra nós, que somos profissionais mais experientes no mercado de construção, eu posso garantir pra você que isso aqui é muito mais simples do que uma ovenaria tradicional. Veja bem. Vem aqui, por favor. No método de ovenaria tradicional, a gente tem que assentar os tijolos, fazer a junta horizontal, bater a massa, o traço tem que estar correto, os tijolos tem que estar no nível e no prumo, temos que ter pilares pra sustentar essa ovenaria, esses pilares, por sua vez, estão lá nas estacas da fundação, depois nós temos que passar as cintas de amarração da casa, concretar as cintas, usar aço, depois nós temos que impermeabilizar toda essa ovenaria e correr o risco de ainda ficar alguma fissura, porque é um trabalho manual. Exatamente, muito artesanal. Em 30 segundos eu mostrei pra você, com o perdão da palavra, o inferno da construção em ovenaria. Isso é em toda construção. Aqui não. Aqui, apesar de ter ficado... Eu tenho certeza que pareceu pra você, nossa, mas quanta coisa. Isso daqui, pessoal, vem pronto. Parou pra pensar nisso? Então existe uma linha de montagem, começamos lá do aço, a linha de montagem começa do aço, com a estrutura toda montada, a gente já parte pra passagem de infraestrutura e depois posicionamento das vedações. Existe um caderno de montagem, ele vai ser seguido, os padrões vão ser seguidos. Feito isso, tá pronto, correto? A parte vai terminar no Base Coat, que traduzindo pra nós que seria o nosso reboco da parte da ovenaria. E detalhe, né, o Base Coat tem cerca de um milímetro de espessura máxima, enquanto um reboco tradicional ali chega a meio centímetro. Muito mais, eu já vi cinco centímetros de reboco. Dependendo da ovenaria. Então, é comum do pessoal até falar, quando a parede tá torta, não tá aprumada, que ele vai acertar o prumo da parede no reboco. Eu já vi casos aqui em Ribeirão, de começar de um centímetro e terminar com cinco lá em cima. E no final, as fessuras? Assim, é feio, é desperdício de material. E pode ceder. E pode cair esse reboco. Pode trincar. Quanto reboco de forro a gente não vê que tá indo em imóveis, né? É preocupante. Antes de ir pra vedação interna, vamos deixar a vedação interna pro final. Certo. Tudo isso que a gente falou, você sabe que vai resultar em uma coisa no final. Além da qualidade superior, vai resultar no tão sonhado tempo de obra, né? Vamos dar um foco num caso de uso que ele... Tchau. 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 Tchau.